Aqui é Star City, em Moscou. É o lugar onde os cosmonautas estudam, aprendem, treinam, onde eles desenvolvem as habilidades para depois poderem fazer o voo espacial. Então aqui temos uma réplica de uma estação espacial para treinamento, uma réplica da Mir. Temos os ambientes chamados laboratórios Hidrolab, que é onde eles fazem simulações de gravidade zero. Temos também a centrífuga, temos equipamentos de simulação de cápsulas. É bem interessante conhecer Star City aí na Rússia.